A hora de falar um pouquinho de saúde e de qualidade de vida. E hoje, no quadro Viva Bem, vamos saber se a caminhada é suficiente para trazer benefícios para a saúde. O Márcio Atala conta pra gente. Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento RD Saúde, por uma sociedade mais saudável. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Hoje a dúvida é, a caminhada, ela é suficiente para trazer benefícios para a saúde e auxiliar no emagrecimento? Sim, sem dúvida nenhuma. Você que é uma pessoa sedentária, se você começar a caminhar com regularidade, 15, 20, 25 minutos por dia, você vai melhorar muito a sua saúde. Benefícios em relação à sua saúde cardiovascular, também a captação de glicose, evitando que você tenha diabetes ou mesmo controlando a doença. e diminuindo a chance de vários tipos de câncer. Então, a caminhada, ela é super benéfica para a saúde. E, obviamente, auxilia no emagrecimento, porque é uma atividade que vai ter gasto calórico. Quanto mais vigorosa a caminhada, ou quanto mais longa a caminhada, mais eficiente para o emagrecimento. Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento RD Saúde, por uma sociedade mais saudável.